Fala pessoal, Marlon Franco aqui, trazendo para vocês mais um vídeo aí no canal. E bom galera, hoje é a vez das nossas aulas de Photoshop. E na aula de hoje eu vou passar para vocês o vídeo perfeito, pintura escorrida na sua imagem. Exatamente isso aí, vocês vão aprender esse tutorial bem bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do resultado final, ok? Só que eu quero te pedir para você, ó, não esquecer de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu like, vamos atingir o máximo de likes aí, porque dessa forma você vai estar ajudando demais, gente. E não se esqueça também de ativar o sininho para receber todos os meus vídeos, todas as minhas notificações e não perder nada, tá bom? Então, sem perder tempo, vamos lá para a nossa aula do Tempo de Terceiro, que vão curtir demais aí, vamos lá! Fala pessoal, vamos para a nossa videoaula então aí com o Photoshop e fazer esse efeito, pintura escorrida na sua imagem. É um efeito muito bacana de se aplicar e sem perder tempo, vamos lá, tô com o Photoshop aqui aberto. O que que vocês vão fazer? Bom, vocês vão selecionar aí uma imagem, né, tá aí de vocês e olha aqui ó, vocês podem perceber que de preferência com fundo transparente, ou seja, a imagem já está recortada, ok? Então, ela vai ficar em PNG, né, fundo falso aqui para a gente aplicar o nosso efeito e ficar muito legal. Bom, então vamos lá, mãos à obra, o que que vocês de cara vão fazer? Vocês vão vir aqui na parte de baixo, ok? Aqui ó, e criar uma cor sólida, ok? Criar uma nova camada de preenchimento. Botão direito aqui e cor sólida. E aí, muito bem, qual é a cor que você vai definir? Bom, é o seguinte, se a sua imagem, ali no caso, a minha camisa é uma camisa vermelha, então a cor de fundo tem que ser o que? Claro, branca, né, para dar um contraste aí no efeito. Agora, se a sua camisa for branca, você seleciona um fundo preto, ok? Um fundo cinza, preto, para dar um contraste legal. Então, aqui no meu caso é blusa vermelha, vou dar aqui um ok e muito bem. E aí, vocês vão pegar essa camada aqui e vão passar para baixo, ok? E aí vai ficar exatamente assim, pronto. O fundo de preenchimento, no caso, branco. E agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar na sua imagem e nós vamos adicionar aqui uma máscara de camada, ok? E aí, vocês vão vir aqui, ó, adicionar uma máscara de camada nessa imagem, porque é nessa máscara que nós vamos trabalhar os nossos efeitos aí de pincel. E vai ficar muito legal, tá bom? Então, vamos lá. Tudo certinho aqui. Bom, e agora vocês vão escolher o pincel aqui, que é o seguinte. Eu vou deixar na descrição do vídeo, dois efeitos aí de pincel sensacionais para esse efeito. E basta você clicar neles e vai instalar automaticamente no seu Photoshop, tá bom? Então, o meu aqui já está instalado. Então, eu vou vir aqui, ó, na ferramenta pincel, ok? E já está aqui, já está, né, aqui instalado. Vocês podem ver aqui, ó. Você vai selecionar esse aqui, ó, 2660, ok? Esse pincel aqui, ó. E é exatamente assim. Para você diminuir o tamanho, né, ele está grandão aqui na tela, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir nos conchetes, né? Então, tem aqui, ó, e diminuir o tamanho do pincel, tá certo? Olha lá, ó. E aí nós vamos começar a fazer o nosso efeito, galera, ó. Então, aqui você vai definir o tamanho que você quiser, né? Conchete para a direita, né? Ele aumenta. Conchete para a esquerda, ele diminui. Então, eu vou pegar mais ou menos aqui assim, ó. Vamos aumentar mais um pouquinho, para ficar aqui um efeito legal aqui, ó. Pode ser aqui mais ou menos, acho que está muito grande. Vamos fazer aqui assim, olha, né? Então, esse vai ser o nosso efeito aí com esse pincel. Lembrando, vai estar na descrição do vídeo, tá? Para você baixar aí e instalar. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão passar aqui, ó, o preenchimento, né, para preto agora, ok? Então, vocês vão clicar aqui e vai passar aqui, ó, na máscara, na máscara de camada, vocês vão passar para preto e vai dar um ok. E aí, vocês vão vir aqui, ó, e vai aplicar aí, ó, né? E ele já vai começar a fazer o nosso efeito aí bem legal, tá certo? Então, vamos lá. E agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar um Ctrl I, né, para passar a imagem para o efeito ali direitinho. Então, vamos lá. Vocês vão pressionar aí, Ctrl I no seu teclado. Vai selecionar aqui, ó, aqui na máscara, ok? E Ctrl I. Olha lá. E aí, ficou exatamente assim, ó, que é o efeito bem bacana. Nós estamos começando o nosso efeito aí de pintura, né? Agora, tem um porém. Aqui, a nossa cabeça ficou cortada. Então, a gente tem que o quê? Tem que mostrar aqui, né, direitinho, né, revelar, né, aqui. Então, vocês vão fazer aqui o seguinte. Vocês mudem para o pincel aqui em cima. Vocês veem aqui, ó, pincel, né, aqui. Melhor. E vai escolher o pincel 25. Ou então, vocês podem vir por aqui também, ó, né? Então, vocês podem vir aqui, ó, pincéis, né? E aí, vai escolher aqui, ó, o pincel no círculo, né, aí suave. Onde tem aí pincéis, né, que gerais, você vai lá e seleciona, né, para a gente revelar aqui, ó, ok? E aí, vai estar essa bola aí. Vocês podem diminuir também o tamanho, ok? E também, uma outra forma de você diminuir é pressionar o Alt, né, botão direito, ó lá. E com o mouse para a esquerda, né, você vem com o mouse para a esquerda, você diminui. Com o mouse para a direita, você aumenta. Olha que bacana. Photoshop é sensacional, ok? É uma outra forma também de você diminuir aqui o tamanho do seu ponteiro. E aqui, nós vamos, é, revelar aí. Então, vocês vão passar aqui o preenchimento para preto, ok? Ou melhor, para branco. Vai clicar aqui e vai, ó, revelar aqui, ó, e aí já aparece, tá? Então, você passa o seu preenchimento aqui para branco. E aí, a minha cabeça ali, ó, volta a aparecer e já está pronto, né? Essa parte é a primeira parte aí do nosso efeito. Marlon, se eu quiser parar aí, eu posso? Pode, né? Então, você vai da sua personalização aí, da sua criação, mas a gente vai além disso, né? Porque nós vamos aplicar agora aqui os pincéis no fundo, tá certo? Então, começamos aí esse efeito e vamos dar continuidade, tá bom? Bom, agora nós vamos selecionar, que também está aí para você baixar, né? Lembrando, um pincel muito legal, bacana demais aí. Então, vocês vão vir aqui, ó, em pincel novamente. Vai selecionar, né, aqui o pincel que nós baixamos e nós vamos selecionar esse aqui, ó. Como já está aqui, eles já vão aparecer aí para você também, certo? Então, nós vamos selecionar esse pincel aqui, bem bacana, tá? Que nós vamos colocar aqui no fundo, pessoal. Agora nós vamos fazer aqui um acabamento bem legal aqui no fundo. E uma coisa bem bacana aí, que vocês podem fazer, é rotacionar ele, se vocês quiserem. Então, é só apertar o botão direito aqui, ó. Eu já deixei aqui com uma rotação correta. Então, vocês aqui, ó, podem mexer aqui, ó, na rotação, tá bom? E aí você vai, ó lá, tá vendo? Você vai mudando a posição que você quer colocar, ok? Então, eu já deixei numa rotação certa, que vai ser dessa maneira aqui. Você pode aumentar também o tamanho, lembrando que são os colchetes, ok? Então, você pode aumentar e diminuir aí no seu teclado, né? E aí, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão precisar criar uma camada agora para a gente aplicar o nosso efeito, ok? Então, precisamos aqui de uma camada no fundo. Afinal, nós vamos criar duas, ok? Mas vamos lá. Uma aqui, ó, vocês vão vir aqui nessa parte de baixo, ó lá, criar uma nova camada. E vai adicionar essa camada aqui, camada 2. E essa camada vocês vão passar para baixo, ok? E nessa camada aqui que nós vamos trabalhar aí o nosso efeito. E agora vocês vão posicionar esse pincel que foi selecionado, tá bom? Esse pincel aqui é o número 2419, tá? Então, é só você procurar aí na lista de efeitos do seu Photoshop, tá? E lembrando que vocês podem clicar com o botão direito e rotacionar ele, né? Para a posição que vocês quiserem aqui, tá certo? Então, eu vou deixar aqui mesmo, eu vou aplicar aqui, ó, mais ou menos para dar esse efeito aqui, ó, bem legal. E nós vamos clicar e vai fazer exatamente isso aí, ó. Vai ficar, vai ficar essa parte aqui, ó, né? Para cá, ó, né? Dando esse detalhe, esse acabamento aqui no efeito e essa parte para cá. E depois aqui nós vamos criar uma outra camada fazendo mais uma aí para finalizar, tá bom? Bom, então vamos dar um toque nessa camada. Vocês vão dar dois cliques aqui, né? E vai abrir aí essa janelinha para a gente colocar uma cor bem bacana. E aqui de cara, né, eu vou falar aqui para vocês colocar aqui, ó, degradê, sobreposição degradê. Vocês marquem aqui, ó, e já vai dar esse efeito aí bem legal. Lembrando que eu vou deixar nessa cor só para simbolizar, ok? Mas vocês podem selecionar o degradê que vocês quiserem. Aqui, ó, tem vários aqui estilos, né? Ou então personalizado, você pode criar aqui um novo, né, estilo, tá bom? Mas eu vou deixar aqui para o vídeo não ficar muito, muito extenso. Eu vou dar aqui um ok e aí tá aí, melhora mais ainda a nossa arte aí no Photoshop, tá bom? Então, pessoal, é esse efeito aí. E agora nós vamos, né, criar mais um, né? Nós vamos selecionar um outro pincel aqui que é o Splash. Vai estar também disponível. Esse aqui, ó, né, vai estar disponível aí também. É só você baixar aí na descrição do vídeo. Esse Splash aqui e nós vamos finalizar com ele aqui também, ok? Só que antes vamos ter que criar mais uma camada, né? Então vocês vão vir aqui, ó, e criar mais uma camada. Camada 3. E aí vocês vão posicionar onde vocês quiserem. Lembrando, botão direito aqui e para aumentar colchetes, ok? Então você pode botar lá menor, maior, ok? Você seleciona a forma que você quiser aí, o tamanho, né, que você quiser. Lembrando, botão direito para você rotacionar ele aqui, ó, né, a forma que você quiser. Se você quiser botar assim para cá, né, para cá, para cima. Então eu já deixei a forma aqui que eu gosto. Eu quero que fique acima ali da minha cabeça, né, aquela parte ali que eu acho que vai ficar muito bacana. Bom, posicionou é a parte aí que você quer? Muito bem. Então você vai dar um clique aí, ó, e legal. E nós vamos também aplicar o degradê dele para combinar, né? Então dois cliques na sua camada, ok? Vai vir em sobreposição de degradê e vai dar esse efeito bem bacana aí, pessoal. Que é o nosso efeito de pintura escorrida, um acabamento bem bacana. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu vou dar um zoom aqui, ó, control, né, e mais o sinal de mais aí. E tá aí. Esse é o nosso efeito de pintura escorrida. O que vocês acharam? Eu acho muito bacana, é uma arte que vocês podem fazer aí com alguma imagem ou com alguma logomarca, né? Eu acho muito legal para vocês criarem no Photoshop, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido o passo a passo. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu tiro a dúvida de todos vocês. Um super beijo aí no coração. Fique com Deus. E até as nossas próximas aulas aí com o Photoshop. Até lá. Tchau. Bom, galera, mais uma videoaula para vocês com o nosso Photoshop. Espero que vocês tenham gostado aí e aprendido com esse tutorial fantástico. E aí, vou ficando por aqui. Lembrando, ó, que as redes sociais não estão passando aqui em cima. Então, me segue lá no Instagram e no Facebook também. Posto todos os meus trabalhos. Fique ligado aí no canal. Tem muita coisa boa para vocês. E também as nossas aulas com o Vegas Pro 18, ok? Bom, quero agradecer a todos os inscritos. Mais uma vez, meu muito obrigado por assistir a vocês sempre por tudo e por todos os feedbacks. Lembrando também que, tendo dúvidas, é só deixar aqui embaixo meus comentários que eu respondo a todos, tá? Um super beijo aí no seu coração. Fique com Deus. E até os nossos próximos vídeos. E não se esqueça de assistir o último vídeo que vai estar passando aí no final. Até lá. Tchau. Tchau.